No último dia 29 de novembro, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal realizou a audiência pública na qual estiveram presentes representantes do setor de produção de biocombustíveis do Brasil. Lá estava o presidente do Conselho Superior da União Brasileira de Biodísio e Bioquerosene, Juan Diego Ferres, o diretor-superintendente da Associação dos Produtores de Biodísio do Brasil, a Probil, Júlio César Minelli, e o gerente de projetos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Miguel Neri. A audiência pública foi solicitada para que a Comissão pudesse melhor colher subsídios para votar o PLS nº 219-2010, que dispõe sobre a Política Nacional para o Biocombustíveis, cuja relatoria está a cargo do senador Sérgio Souza, do Paraná. Foi uma oportunidade muito grande que tivemos de conhecer um pouco mais sobre a importância do biodísio para a economia brasileira e sobre a importância, Sr. Presidente, de definirmos logo um novo marco regulatório para o setor. Quando, então, o presidente Lula criou, em 2005, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodísio, ele estava criando, na verdade, um dos programas de desenvolvimento socioeconômico de maior êxito do seu governo, cujos impactos se fazem sentir muito além da produção do biodísio. Diversos foram os avanços obtidos pelo programa, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico e ambiental. Um desses avanços, sem dúvida alguma, é a inclusão social no fornecimento de matérias-primas para a produção do biodísio, um dos pilares do programa. Somente em 2011, cerca de 105 mil famílias fizeram parte dessa parceria com a indústria do biodísio, inédita em todo o mundo. Também naquele ano, 34% do total da matéria-prima utilizada na produção de biodísio foram oriundas da agricultura familiar. Em 2012, estima-se que a compra de matéria-prima movimente 1,2 bilhão. O biodísio também é o responsável pelo crescimento da indústria de oleaginosas no Brasil. Incorporando outras fontes de matéria-prima ao processo produtivo, além da soja, como os óleos de girassol, mamona, algodão, canola e dendê. Com isso, garante-se o preço mínimo ao produtor, evitando que seja dizimada a estrutura produtiva da oleaginosa no caso de haver excesso de produção. Além disso, senhor presidente, o biodísio vem permitindo a redução da importação do biodísio, refletindo diretamente no saldo de nossa balança comercial. A edição de 5% de biodísio ao óleo-dísio mineral, o chamado B5, evitou a importação de 11,1 bilhões de litros de dísio entre os anos de 2007 e 2012, gerando uma economia de praticamente 8 bilhões de dólares em divisas, que contribuiu diretamente nos resultados da balança comercial brasileira naquele período. A indústria do biodísio ainda é responsável pela geração de quase 194 mil empregos diretos e indiretos entre 2008 e 2011, segundo dados da FIP. Portanto, acertou o presidente Lula e continua acertando a presidente Dilma quando o assunto é Programa Nacional de Biodísio, que traz inúmeros benefícios para o país. Gera empregos, aumenta o saldo da nossa balança comercial, estimula a indústria de oleaginosas e promove a inclusão social. Como se não bastasse, o biodísio ainda é extremamente benéfico ao meio ambiente, porque sua queima produz menos gases de efeito estufa, contribuindo para reduzir a poluição e o aquecimento global. O biodísio 100% puro, o chamado B100, chega a produzir 78% menos de óxido de carbono, CO2, quando comparado ao dísio de petróleo. Apesar de tudo isso, senhoras e senhores senadores, o uso do biodísio no Brasil encontra-se estagnado desde 2010. As 65 unidades produtoras desse combustível, somadas, são capazes de produzir 7 bilhões de litros ano. Contudo, hoje, produz apenas 2,8 bilhões de litros, estando com uma capacidade ociosa da ordem de 60% em virtude do marco regulatório do setor, que hoje estabelece o limite de 5% de edição de biodísio a óleo e o dísio de petróleo. Isso não faz o menor sentido, senhor presidente. Trata-se de uma determinação anacrônica, ultrapassada e que precisa ser mudada o quanto antes, porque está prejudicando o Brasil, que continua importando óleo e o dísio e exportando grão de soja sem beneficiamento. Concedo com muito prazer uma parte ao novo senador Cacildo Maldaner. Não podia deixar de cumprimentá-lo, senador Raup. Até porque, pela importância que tem o pronunciamento de vossa excelência. Nós estamos aí com 5% de mistura biodísio no dísio. Nós estamos com as nossas cidades aí, a questão de saúde, da poluição, cada vez uma loucura. E é verdade. Nós precisamos buscar equilibrar o meio ambiente. E nós temos matéria-prima extraordinária e, como diz a vossa excelência, estamos exportando em natura o mundo. Nós temos a matéria-prima aí. Olha, o custo-benefício em saúde, para respirar vida, longevidade, vamos aproveitar isso e diversificar para fazer com que os pequenos produtores possam não só dar oleaginose, mas de outros produtos também que é possível no Brasil, para aproveitarmos e fazermos o biodiesel e darmos essa atividade. Fazemos pequenas unidades, fazer com que nesse interior do Brasil, até para evitar o transporte do próprio diesel em quantia, todo ele, vamos usar esses mecanismos, nós temos de um biodiesel que é natural, que vai nos ajudar, que vai trazer, como disse antes, a longevidade. Daí, a importância do pronunciamento de vossa excelência, ainda pelo que representa o nosso partido, o potencial do nosso partido do Brasil, a vossa excelência, falando da tribuna, sem dúvida alguma repercussão, ela é grande e eu quero me associar ao pronunciamento de vossa excelência. Não só eu, muitos catarinenses, que é o meu estado, aliás, vossa excelência de nascimento é de lá, então é do extremo sul ao extremo norte, do ocidente ao oriente, acompanho o pronunciamento de vossa excelência, senador Raup. Obrigado, senador Cacildo, e peço à mesa que incorpore essa parte de vossa excelência ao nosso pronunciamento. O uso da soja pode agregar valor à cadeia produtiva do biodiesel. Com o esmagamento do grão e a extração do óleo, temos o farelo de soja que podemos exportar com valor agregado. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, com o biodiesel, o Brasil poderá exportar em 2020 aproximadamente 28 milhões de toneladas de farelo de soja e obter uma receita de 8,4 bilhões de dólares. Além disso, conforme estudo da Agência Internacional de Energia, o consumo mundial de etanol e biodiesel vai mais do que triplicar nas próximas três décadas. A previsão é de que a demanda diária deve atingir 1,1 milhão de barris dia em 2035. No Brasil, o consumo desse combustível deve chegar a 100 mil barris dia. Essa é uma notícia muito boa, que mostra a importância de investimentos no biodiesel, um setor estratégico para o país. Quando iniciamos nossa produção de etanol, na década de 70, ainda com o chamado proálcool, muita gente duvidava e achava que não daria certo. Hoje somos um dos maiores produtores de etanol do mundo e estamos na vanguarda dessa tecnologia. O mesmo já está acontecendo com o biodiesel. Estamos às vésperas de assumir a liderança mundial na produção deste combustível. ultrapassando a Alemanha, líder do mercado até hoje. Mas não basta apenas ter capacidade produtiva, senhoras e senhores senadores. É preciso que possamos utilizar plenamente essa capacidade para incrementar a economia e o desenvolvimento nacional. Para que isso aconteça, é mais do que imperativo mudar o marco regulatório. Precisamos que ainda este ano seja autorizado a elevação do percentual de biodiesel no óleo diesel de petróleo para 7%, chamado B7. Isso é emergencial. Num segundo momento, talvez em 2016, elevaríamos esse percentual para 10%, B10, até que em 2020 chegássemos ao nível de 20% B20. Essa, senhor presidente, é uma meta plenamente factível, no meu entendimento. Motivos não faltam para que isso ocorra. Como já mencionei, os benefícios gerados pela indústria do biodiesel são enormes. A demanda pelo combustível está crescendo e contamos com uma capacidade ociosa gigantesca da ordem de 60%. Por outro lado, a demanda interna de combustíveis, fósseis, gasolina e óleo diesel está superaquecida e nossa capacidade de abastecimento está no limite, o que justifica aumentar o uso dos biocombustíveis. Matéria publicada no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, no último dia 12 de dezembro, denuncia exatamente essa questão. O percentual de aumento da venda de combustíveis este ano será seis vezes maior do que o crescimento do PIB. Esse é um descompasso que vem ocorrendo desde 2006, mas que alcançará este ano sua maior disparidade. O jornal Correio Brasiliense, aqui de Brasília, também do dia 12 de dezembro, aborda o mesmo assunto, dizendo que o fornecimento de combustíveis está no limite e que no Amapá já houve, inclusive, falta generalizada nos postos. De acordo com a matéria, enquanto o consumo nacional de gasolina deve aumentar 12% neste ano, em média, o mercado de óleo diesel deve ter uma expansão de 6,8%. A perspectiva é de que as vendas desse combustível cheguem a 55,8 bilhões de litros este ano, desde 2009. A comercialização de óleo diesel cresceu 26%. E isso vem ocorrendo por uma série de fatores positivos, como, por exemplo, o aumento da frota de veículos e o crescimento da renda média dos brasileiros. Contudo, estamos enfrentando um certo estresse no abastecimento de algumas restrições provocadas pelo aumento da importação da gasolina e do óleo diesel e pela queda nas vendas do etanol. As refinarias estão no limite da capacidade e têm sido usados polos alternativos para a entrega de combustível, o que dificulta a logística de importação e pressiona a estrutura dos portos, principalmente no norte e nordeste, regiões onde o combustível chega por navio. Tudo isso poderia ser evitado ou minimizado com uma medida relativamente simples, que é o aumento da edição de biodiesel mudando o marco regulatório do setor. Senhor Presidente, senhores e senhores senadores, esse pronunciamento que acabo de fazer mostra de forma cristalina que o Brasil está perdendo a oportunidade de dar um passo adiante na questão do biodiesel. A demanda por derivados de petróleo está aquecida, os preços estão sendo contidos artificialmente, temos uma capacidade ociosa da ordem de 60% na produção do biodiesel. Então, por que não aumentar já a percentagem de participação do biodiesel no óleo diesel de petróleo? Passamos logo ao B7 e deixamos de lado o excesso de burocracia que tanto prejudica o Brasil e os brasileiros. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.